Olá, em reunião extraordinária que durou mais de quatro horas, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vetou a importação da vacina russa Sputnik V para o Brasil. Técnicos e diretores do órgão questionaram os riscos à saúde e a ausência de documentos que comprovem a eficácia do imunizante. O governo federal já havia feito acordo para a compra de 10 milhões de doses da vacina, caso ela fosse aprovada pela agência reguladora. Outros 14 estados e duas prefeituras enviaram pedidos de importação da Sputnik V à Anvisa nos últimos dias. O pedido de uso emergencial do imunizante foi feito em 25 de março pela União Química, que é a responsável pela produção aqui no Brasil. A Sputnik V já havia sido liberada em 17 países, como a própria Rússia, Argentina, Bolívia e também México. Siria Caixeta para o Horizonte Notícia Informa.